Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês, mas pessoal, eu vou explicar tudo certinho o que que está acontecendo pra eu dar essa pequena pausa no canal. Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, eu vim aqui pra bater um papo com vocês. Hoje não é aula, não é nada, mas só pra explicar uma situação muito importante. Eu estou aí há poucos dias, há poucas semanas de abrir o Espaço Luiz Zucro. Esse espaço que eu vou concentrar todas as minhas atividades, todos os meus serviços, adestramento, agility, banho e tosa, cursos, escola, hospedagem, creche aqui em São Paulo. E isso tá tomando muito tempo aí, muita reunião, muita vistoria na obra, tem que acertar padronização de tudo, porque vai ser um serviço elitizado pra você e pros seus pets, poderem frequentar lá com a maior tranquilidade do mundo. Tá ficando maravilhoso, eu falo pra vocês aí, se Deus quiser, até o finalzinho de março tá aberto e vai trazer muitas coisas boas pra vocês. E também, um novo formato de vídeos aqui pro YouTube. E é por isso que eu tô replanejando tudo, eu estou pegando esse tempinho aí, sem postar vídeos, pra estudar como que a gente vai fazer. Porque lá a gente vai ter estúdio, vai ter mesa pra trabalhar, vai ter tudo certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser mesmo. E o mais legal, vai ter cachorro, gato, aves entrando lá, com os mais diferentes desafios que eu vou enfrentar e tudo mais, com os mais loucos problemas e os mais tranquilos também, pra poder passar pra vocês aí como é que vai ser o andamento de tudo. E nesse momento do vídeo, eu quero que vocês mandem um comentário pra mim, se vocês acham interessante eu adquirir um novo cachorrinho, um novo membro pra família, pra gente poder fazer todo o trajetório dele, desde o comecinho também, aproveitando esse início do espaço no Izuclo, já com o início do destramento de um novo animalzinho, desde o zero. Então vocês mandam pra mim no comentário, por favor, tá? E também tem muitas outras coisas rolando em off também, tá vindo vídeo novo, opa, vídeo não, né? Tá vindo curso novo na área, curso de destramento totalmente moldado na minha metodologia de trabalho, metodologia Azuclo, pra vocês ficarem por dentro de tudo. E vai ter cada vez mais e-book, mais produtos também. Então assim, vai vir uma imensidão de conteúdo pra você. Lembrando também que lá pelo Instagram tá vindo muitas dicas legais, nesse meio tempo também tô produzindo umas coisas, mas já pensando nessa nova entrada do espaço no Izuclo. Estamos usando muito o Clubhouse também, porque o Clubhouse tá sendo uma ferramenta muito bacana, pra que a gente possa conversar um pouco mais próximo. e também tem, sei lá, não tem nem como contar mais todas as coisas que tem, porque tem coisas que nem eu tô lembrando, de tanta novidade tá por vir, certo? Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e fiquem tranquilos, vai começar a ter vídeo de novo aqui no canal, com uma frequência muito maior do que já tinha antes, e que a gente possa ter muito mais educação, ó a Belinha tá descendo, né? Vai ter cada vez mais educação pros nossos pets, fechou? Então é isso, sem segredo, eu vejo vocês agora praticamente todos os dias da semana aqui pelo canal do YouTube, fechou? Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto